Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês um novo servidor incrível de Pixelmon E Rajin, só pelo nome esse servidor é incrível, cara Mano, tô curioso, eu adoro Pixelmon e eu quero vir Cara, eu também adoro Pixelmon e o servidor que eu vou estar mostrando pra vocês hoje é o Pixelmon Destiny Um novo servidor muito da hora E hoje eu vou mostrar tudo que tem aqui pra vocês Então bora lá Rajin Bora, hein Antes de tudo galera, aqui no SPAW já tem aqui ó Esse bem-vindo que fala as informações do Pixelmon, desse servidor Bem-vindo ao Destiny Pixelmon Caso necessite de ajuda, não hesite em nos contatar pelo nosso Discord Acesse através do comando Discord Utilize o comando Explorar para ir para o mundo aberto Acesse o nosso site utilizando barra site e visualize os comandos mais importantes no barra comandos Para entender mais sobre o servidor, utilize o barra guia Você viu né Rajin? Tudo aqui é bem informativo, cara Fala aqui do Discord, fala que é mundo aberto O site, os comandos e até mesmo o guia, meu parceiro Tá ligado que eu já dei barra guia aqui, eu não entendi nada até agora Então eu já dei barra guia pra eu me guiar É, então já vou dar aqui um barra guia que mostra sobre tudo ó Tem quais são os comandos do servidor Aí no caso mostra todos os comandos que tem aqui Tem também o como consigo, totens, vips e outros perks Que aí aqui mostra tudo ó O passe de batalha, o site, eventos e até mesmo a divulgação Tem também para explorar, construir casa, que também tem umas informaçõezinhas bem legal Tem como ganhar dinheiro no servidor, até porque não vai ser diferente né Rajinx? Aqui também é movimentado por dinheiro, meu amigo Até que eu vou ficar rico É, até que você vai ficar rico se você vir jogar, cara E tem várias outras informações galera, que tudo você consegue aqui no guia Mas Rajinx, tem algo mais divertido pra gente tá fazendo, meu rei Cara, que coisa Se você usar o comando barra RTP, você vai ser teleportado pra um lugar muito divertido Usa esse comando aí Então, você tá aqui no mundo Rajinx Provavelmente você deve estar bem longe de mim Até porque as pessoas são teleportadas para lugares aleatórios Mas o porquê eu vim pra cá Rajinx? Pra conseguir abrir minhas Pokélook, mano Você conseguiu ganhar algumas Pokélooks, não ganhou? Eu tenho três aqui, mano Tem mais essa aqui mesmo Não, é só essas três Eu posso abrir primeiro e depois você abre? Agora então vai abrir Ó, vou abrir aqui a minha, ó Abri a minha Nossa, eu peguei um Pokémon muito esquisito, cara Esse Pokémon eu não conheço não, mano Pode abrir a sua aí Calma aí, tá Eu vou abrir aqui E um Pidgeotto, mano Ah, o Pidgeotto é bom, cara Você vai pegar ele? Eu tô tentando capturar esse Pokémon aqui, cara Só que ele é muito estranho É, mano O problema é ele vir pra minha Pokébola com esse Pidgeotto, mano É, o problema também Ele vir aqui pra minha Pokébola, cara O meu e... Cara, eu não tô conseguindo pegar Vou abrir a outra Lucky Block Ó, peguei aqui um da hora agora, mano Eu peguei... Nossa, eu achava que o nome dele era Mindful É Taminchu o nome dele Eu acho que deve ser uma versão anterior Lutador ou depois, ó É Lutador? Não, eu acho que ele é Lutador de Dragão O cara falando nisso O meu Pokémon inicial eu nem mostrei Mas o meu é o Litten, mano O meu é o Litten Shine Ah, eu também peguei um de fogo aí, mano Qual é o seu? O Tintyar, mano Ah, o Tintyar, meu favorito Você sabia? Ó, capturei um, capturei um É, você capturou esse Pidgeotto aqui Não quer entrar no meu inventário, não Ó, agora vem um Gible, mano Eu vou capturar esse Gible O Gible é da hora, velho Pô, a gente pode fazer uma batalha depois O que você acha, Radinx? Cara, se eu conseguir capturar um... Uh, agora vem um bom Veio qual? Agora vem um da hora que eu gosto Tá ligado aquela... Ah, esqueci o nome Vai aparecer aqui, eu já te falo Demorou Ó, Serperion, mano Ah, Serperion Ele é bom, ele é bom Aham Mano, eu quero tentar pegar Ninguém quer me entrar na minha Pokébola, não, mano É, os meus aqui Mano, os meus também não querem ficar, não, velho Olha que pilantras, mano Não, o meu veio dois bons, cara Só que se bem que o Gible, ele é level bem baixo Eu acho que eu vou ter que entrar em batalha Mas eu tô com medo de eu derrotar, mano Mas eu nem tenho porque eu vou batalhar, então Mano, eu tenho um Pokémon Meu Deus, eu capturei um Olha, você capturou Sem querer, mano Um Ratatá, sem querer, mano Você pegou um Ratatá, mano Ah, mano Pegou um Ratatá sem querer Nem pegou o que eu queria Uh, peguei o Pijoto Boa Calma, entrou Cara, eu acho que eu não vou conseguir capturar meus Pokémon, não, mano É, eu quero todo mundo Eu quero a gente bater, mano Eu tô quase desistindo aqui já, velho Ai, calma aí Minhas Pokémon eu tenho bastante até Mano, eu tenho algumas também Ó, peguei aqui o Gible Falta só capturar o outro Ah, falta dois pra mim ainda Demorou Tenta pegar aí Que eu vou tentar pegar o meu aqui Meu Deus, mano Que não entra, velho Não, esse Pokémon aqui tá difícil Eu não sei Eu posso estar falando bosta Eu não conheço todos os Pokémon Eu conheço só até a sexta geração Mas eu acho que esse meu aqui, mano Ele aparenta muito ser fóssil Ó, capturei Mano, eu capturei um aqui também Eu capturei Capturei aqui os Pokémon Eu não sei se ele é fóssil, não Ó, ele é tipo pedra e voador Ó, ele tem uns ataques bem da hora, mano Ó, tímido Vem uma Nature Attack legal Esse daqui Vem uns ataques Mano, meus Pokémon Vem um Esse daqui tá razoável E os meus outros dois que eu peguei Dois Pokémon muito bons, Radjinks Eu não tô conseguindo capturar um Eu aqui não É sério? Você não tá conseguindo capturar, cara? Ele não quer entrar no Pokémon Uh, capturei Tá Capturou? Capturei o último aqui Capturei o último Bom, agora que você conseguiu capturar os seus E eu consegui capturar os meus Vamos então no Warp Caixas, mano Warp Caixas É, escreve barra Warp Caixas Que você vai no Warp Caixas Isso Só que assim Ô, Radjinks Infelizmente, mano A gente não tem nada pra abrir essas caixas Mas tem uma forma que talvez A gente possa conseguir, mano Bem talvez, cara Mano, como que é a forma? Eu não tô conseguindo nada aqui, né? Ó, dá um barra Kits aí Aí tem alguns Kits Tem o Kits Especiais E tem o Kits Padrão Talvez, ó Vou tentar aqui pegar o Kits Padrão E eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa, ó Peguei aqui os três Kits e... Não, não funciona nenhum Não, não funciona nada Não, será? Eu acho que só o especial, né? Uhum É, o especial talvez Dê algumas coisinhas Só que a gente não tem, cara Bom, pra gente abrir essas caixas aqui, galera A gente vai ter que pedir ajuda Pra algum staff do servidor, né? Vai saber e faz a boa aí De dar algumas caixinhas pra nós abrirem Eu queria abrir, mano É, é bom, hein? Eu queria abrir Bom, rapaziada Mas aqui no servidor também tem o Barra Warp Gacha Ou Gacha, sei lá Mas aqui é onde você consegue pegar Suas recompensas Seja pegar com Pokémon Lendário e etc Tanto que aqui tem um Leandro Que o Leandro fala com nós aqui, ô O Rajinx Opa, quero ver, hein? Ó, vou falar aqui com o Leandro, ó Olá Bem-vindo ao Gacha Ao escolher uma opção para obter formações Com este sistema Ó lá, como funciona mesmo O sistema de Gacha é uma forma de Jogadores obterem Pokémons Customizados e exclusivos Para utilizar o Gacha Os jogadores devem utilizar Doze fichas Designadas para o sistema Cada vez que você usa o Gacha O jogador ganha um ponto de garantia Com vinte pontos de garantia Pode-se abrir uma caixa De garantia Que garante Um, quatro estrelas As fichas do Gacha Podem ser obtidas Por duas formas Kits de VIPs diários E por recompensas Do barra diário Você viu isso, mano? Deixa eu dar aqui um barra diário E olha aqui, ó Mostra até os Pokémon Por garantia Caraca, Rajiks Tem o My Vettel aqui Tem o Tapu Koko Tem o Metagross Tem o Bisharp Tem a Eevee E até mesmo o Charizard, mano Você viu? Mano, eu percebi Que ele falou Aquele negócio das estrelinhas, mano Daí aqui, ó Os Pokémon com pouca estrela Tem os Pokémon com muita estrela É verdade, né, mano? Caraca, que da hora, ó Mostra até as estrelas Dos Pokémon Pô, massa, velho E aqui tem esse negócio Custo de doze fichas Só que eu ainda não possuo fichas E aquele negócio que ele falou É, de vinte fichas Só que como a gente ainda é noob, Rajiks A gente tem zero fichas, cara Não me chama de noob, cara Ah, mano A gente é noob, cara A gente é noob Ai, que tristeza Só que assim, ó, Rajiks Aqui no servidor Tem o editor de Pokémon Sabia disso? Não Nem sei como acontece isso Ó, dá um barra Poké Builder Que vai mostrar todos os Pokémon Que você tem, ó Que ele mostra todos os Pokémons Que eu tenho aqui Aí se eu clicar aqui no item Eu posso meio que editar ele, ó Tem aqui a versão Shiny O Easy Vez A natureza Caraca, olha que da hora, mano É, que da hora, tá Eu vou encher no meu já Isso é da hora Eu acho que a gente só não consegue mexer Porque a gente não tem os itens necessários Mas, caraca, mano Olha que natureza Ó, ele Adamante Nossa, que da hora, mano Que da hora, velho Eu acho que talvez no meu baú Eu devo ter alguns itens, mano Ah, eu queria ter dinheiro, mano Ó, eu acho que eu tenho alguns itens, ó Vou voltar ali pro Arp Gacha Porque por aqui Na real nem é um Arp Gacha No Arp Gacha Eu lembro que eu tinha, eu tinha alguns itens aqui, ó Ah, os itens que eu tenho não serve, mano Caraca, dá até pra mudar na tree Dá pra mudar muita coisa, mano Pô, isso aqui é muito da hora, hein, Arra Jinx Não, isso é muito bonitinho E dá pra fazer umas coisas muito da hora que eu sou Pokémon, mano Olha, você consegue, ó Mudar a habilidade O nível, o tamanho IVs, EVs Deixar ele Shiny Caraca, mano Pô, isso aqui eu gostei, hein, mano O bagulho é deixar o nosso Pokémon gigantesco Todo forte, mano Deixar ele marombinha, né No projetinho, fellas Bom, galera E também aqui no barrapasse Tem o passe de batalha, né O passe temporada Algo assim Onde você consegue algumas coisas, ó Eu consegui pegar Ó, coletei a recompensa do nível 1 Até porque tem o passe gratuito E também tem o passe premium Que você pode adquirir No site do servidor Que tá aqui no comentário fixado Junto com o Discord E todas as informações E eu já consegui coletar algumas coisinhas aqui, mano Eu entreguei e eu quero fazer um teste, mano Que teste você quer fazer, meu rei? Aí, ah, não Eu confundi, eu queria deixar Com o Shiny, mas é tokens Não coins Ah, sim, mano E também, Rajinx Aqui nesse servidor tem eventos, mano Tem vários eventos Torneios E várias coisas assim Você sabia disso, mano? Se você dá um barra evento Você consegue ver o seu perfil, ó Minha estatística Os eventos e o top jogadores Então sempre que eu tiver um torneio É bom você participar Eventos e etc Até pra você ficar no top aqui do servidor, né? Não, clica em eventos, Chris Tem um monte de eventos ali, isso? Sério? Deixa eu ver Eventos Uh, parkour Eu vou fazer evento de parkour, mano Você quer ir lá? Eu quero Vambora Ô, Rajinx Aqui no spawn Tem um parkour, mano E, tipo, eu tentei fazer ele aqui E eu ganhei alguns XP de acrobacias Então pode ser isso, cara E onde tá esse parkour? Ah, calma Bem aqui, ó Você tá vendo? Eu vou completar ele, mano Não, se liga Não, não Você completar Eu já duvido, mano Mas eu Nossa senhora É o sujo falando do mal lavado, mano Mas eu vou completar também Só, mano Só por honra agora Você vai ver se eu não vou completar Eu nunca fui bom em parkour, mano Eu tenho a minha defesa Opa Cara, eu jogo razoavelmente bem em parkour, mano Então eu acho que eu vou completar Ó, passei na primeira parte, mano Quase, mano Eu passei na primeira parte, Rajinx Ah Ah, mas eu também cheguei nível, hein Cris Cheguei nível de acrobata, mano Então, é Então, acho que isso daqui ajuda tudo pro servidor, cara Mas calma aí Vem aqui em cima Vem ali em cima Ó, eu passei de nível Cheguei no nível 4 de acrobata Não, mas você tá vendo nível normal ali? Aham Nível normal? Eu tô com 500 XP Eu não sei quando você tá, mas O XP? É, ó 500 pra 2k Pra roupa de level, você viu? O saldo ali? É, bem em cima Nossa, em cima Nossa tela Ah, eu tô com 375, mano De 2k, né? De 2k É, então Caraca, que da hora, Rajinx Você fez uma baita descoberta, mano E eu vou completar esse parkour, mano Nossa, Rajinx O pior é que eu tô muito concentrado, mano Calma aí Não, não Rajinx, eu acho que eu completei, mano Você completou? Eu completei o parkour, Rajinx Ah, não Certeza que eu completei o parkour, mano Tô aqui no final do castelo, cara Por que você tivesse olhando a minha tela, mano? Por que, mano? Eu não tô conseguindo passar do nítio, mano Sério, velho Eu falei que eu ia completar o parkour, Rajinx Eu falei Agora eu vou descer Toma Parkour completo Tô aqui no spawn já, mano Volta aí, volta aí Mas, bom, Rajinx Antes de tudo, o que você acha da gente batalhar, cara? Mano, eu tô louco pra batalhar e te amassar, mano Ai, ai, ai Vamos ver, ó Joguei aqui o meu inicial Vou começar com o inicial, mano Mano, eu vou jogar o... Ixi, eu tô tentando... Aqui, joguei o meu Beleza, vamos lá, então Mano, se liga Nossa, ele vai de ratatá, velho Gostou, né? Mano, já pensou esse ratatá ganhando o meu inicial, velho? Ele vai ganhar Eu acho que vai ganhar, mano Ele vai, ele tem ataque forte até Ó, tá no burnage, pelo menos Calma aí Beleza Ganhou do meu inicial Cara, eu vou de gible agora, mano Eita, começou o batalho E começou uma música diferente no mapa, mano É sério? Eu tirei a música, mano Então não consigo ouvir É, mano, aqui tem uma musiquinha bem coloca Mas tem uma musiquinha, mano Caraca, que da hora, velho Tá, eu vou de click attack de novo, mano Ó, beleza Você já vai tomar agora o seu Joga o próximo Tá, então tá Então tá, Craig Tranquilo, mano Tintar, mano Tintar vai tomar uma só, velho Isso, achando que é quem, mano E agora vai pra esse aqui, mano Deixa eu ver Hum, esse aí já é um pouco mais forte, hein Deixa eu falar que eu... Nossa, mano, ele é pereba Ele é pereba? Ele é Nossa, ele é pereba dando tudo isso de dano Mas você não viu o ataque desse pereba aqui Não tem ataque direito, mano Nossa, beleza Pra ganhar desse Pokémon Tá, mas eu derrotei Cara, vai ser difícil ganhar dele, hein Vou dar um crunch Tá, tá Um crunch Então, mano, eu vou tentar fazer isso aqui Que eu nem sei o que é isso, mas vamos Ah, você vai tomar agora, hein Ah, eu tomei muito dano Nossa, não deu nada de dano Nossa, que fracete O Uncete Power, eu acho que não vai dar dano Você vai dar muito, hein, mano Ih, deu bastante, hein Nossa, que isso Então você vai tomar outro Vai, então calma aí, mano Ai, 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 ai Você só vai ter um Pokémon agora, né Eu não Você tem dois? Tenho mais dois Beleza, vai tomar o Uncete Power O Ratatá foi... O Ratatá foi... Edótico É verdade, né Você pegou um a mais É, agora esse aqui vai te dar dano, hein, mano Nossa senhora Deu muito dano Bola Minchau, mano Que Pokémon é esse, na real? Então, esse eu não sei Eu conheci o Mineful, tá ligado? Ah, não, é a evolução, pô, é a evolução Caraca, disse, eu não sabia Vai, vamos ver Hum, eu vou nesse aqui de novo, mano Tomou? Não, que isso Boa Tomou também Ah, eu soltei o ataque errado Nossa Nossa, eu entreguei a vitória, mano Calma Eu entreguei a vitória, velho Calma É só um milagre pra eu vencer aqui agora Tem energia de bom Não Nossa Ai, meu Deus Vai dar, vai dar, vai dar Ai, ai, ai Já tá acabado Ai, meu Deus Eu nem sei como Olha aqui a velocidade de ataque Mas vai, um watergun Uh, Radixx, Radixx Venci, mano Mas você lutou muito, mano Ah, mano Eu tô triste Não, você tá de parabéns, cara Que isso, moleque Consegui Caraca, por sorte, hein Porque eu usei um ataque errado, mano E, ô Radixxx Aqui nesse servidor, mano Tem uma premiação de dinheiro No torneio mensal, mano Tipo assim Todo mês tem um torneio E esse torneio dá uma premiação, cara Caraca Então Eu tô precisando de dinheiro Então eu vou participar desse torneio Então, mano Por isso que é muito bom A gente ficar jogando Virar uns treinadores muito forte Pra ganhar o torneio E é por isso, galera Que eu convido todos vocês Pra vir jogarem esse servidor Pra vocês se tornarem Uns ótimos treinadores E ganhar esse torneio, mano Já pensou o inscrito do Crazy Ganhando esse torneio, mano? Já pensou o Radixxx ganhando esse torneio? Nossa, ia ser muito da hora, mano Muito da hora mesmo Mas, bom, galera Esse daqui é o servidor do Pixelmon Destiny Eu espero que vocês tenham gostado Todas as informações dele Tá aqui no comentário fixado E é isso, galera Se vocês gostarem muito desse servidor Eu posso fazer uma live Ou até mesmo mais vídeos Jogando aqui É um servidor que eu gostei bastante E é um servidor que eu quero explorar, mano Eu quero explorar mais esse servidor, cara E é um servidor que eu quero explorar E é um servidor que eu quero explorar E é um servidor que eu quero explorar E é um servidor que eu quero explorar